Música Compor e cantar eram dons de Bento da Conceição, nono filho do casal Gregório José Pedro e Ana Petronilha. De família religiosa e modesta, Bento nasceu em 19 de fevereiro de 1935, em Rio do Meio, Camboriú. No lugarejo tranquilo e simples, dona Ana viveu momentos difíceis. Ainda criança, Bento perdeu o pai com uma mordida de cobra. Depois foi atingido por uma forte meningite que tirou a vida dos meninos da região. O único que não morreu? Bento. Ele havia recebido a bênção de um sacerdote e foi curado. A partir deste milagre, a relação do menino com Deus ficou mais íntima e Bento já demonstrava sinais de pequenas curas. Ele cura muitas mulheres do pacto que estavam perto de morrer e ele, com o vencimento que ele fez, já fazia bem nesse tempo, né? A minha mãe era parteira, então fazia só remédio com ele. Abaixo de Deus pra mim, só ele, né? Música Bento estudou até o terceiro ano do primário, quando a família morava no bairro São Nicolau, em Penha. Na escola, onde a matemática e as frações eram suas aptidões, Bento relembra como foram seus primeiros anos após a cura da meningite. Entrei na escola aqui na época, foi em 1946, 47 e 48. Em 1945 eu entrei, mas eu entrei só pra brincar com as crianças, porque eu era muito doente. Então foi um caos, assim, mais pra... Porque a minha mãe via que a tristeza era grande, né? Que era da pobreza e doente. Então um ano foi só pra estar no meio das crianças pra brincar com ele. Nas quatro frações, eu tirava tudo em primeiro lugar. Com 12 anos, Bento começou a trabalhar. Foi babá, entregador de compras, empilhador de madeiras e até mesmo palhaço. Já aos 20 anos entrou no exército. Entretanto, o seu sonho era ser cantor e radialista. E quando foi convidado a trabalhar na rádio Anitta Garibaldi, em Florianópolis, com 22 anos, este objetivo começou a se concretizar. Aliado a isso, nessa época, o jovem começou a cantar e tocar músicas sertanejas nas tardes de domingueiras. Em 1958, Bento conheceu a mulher que seria sua esposa e a mãe de seus filhos, Dona Ladí. Eles se conheceram numa novena em Itajaí. Ladí tinha 18 anos e Bento 25. O amor foi tão forte que, em 1960, se casaram na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, também em Itajaí. Permaneceram por mais quatro anos na cidade. Ele trabalhou até, se não me engano, em janeiro ou fevereiro daquele ano, em Florianópolis. Depois ele veio para cá, porque a gente ia casar e morar aqui. E ele tinha programa lá e depois foi feito aqui também, na Rádio Difusora Itajaí. Que era programa da história, no começo, se não me engano. Só que eu não ia ao programa, né? Eu não... Logo fiquei grávida e... Era mais caseira. Costurava para fora. Foi bem bonito o casamento. Foi como eu quis, seis horas da tarde. Ele não tinha vaga e o primeiro casamento atrasou. E o meu foi seis horas certinho, como eu sonhava. Era um sábado muito bonito, estava muito bom. Eu era um vestido branco, a saia pliçada. Eu que fiz o meu vestido ainda. Todo mundo dizia que não dava sorte, era azar. Eu fiz o meu e o casamento durou. Não deu azar nenhum. Eu dei lanternas do marinho, gravata, camisa branca. Começou uma vida meio difícil. E a casa, uma vizinha falou que era mal-assombrada, aquela casa. Que ficou com pena de mim, porque a gente era novo, né? Mas nunca aconteceu nada. Moramos ali na rua Conceição, depois na rua Quirino, José Quirino. E depois, atrás da igreja de São João Batista, lá. Um pouco de tempo a gente morou ali também. Depois, para Joinville, foi em 64. Em novembro de 1964, Seu Bento e Dona Ladí foram morar em Joinville. Lá, o jovem músico trabalhou na Rádio Colom. E comandava o programaristo e seu acordeon. Mas o sucesso e a popularidade veio através da Rádio Difusora. No programa Aristo, o catarinense que canta. Nesta emissora, ele trabalhou 22 anos. Quando eu conheci o Aristo aí, eu era operador de rádio. Naquela época chamava-se operador de rádio. Isso. Começamos na rádio Colom. Hoje em dia é operador de áudio. Aqui na Rua Tijuca, você, à noite, apresentava outro programa de grande audiência no rádio. E aquele jovem de também, com a música Acertadeja. E não era à toa. Também do programa era Aristo, o catarinense que canta. Que o padre cantava daquele tempo. O programa era o catarinense que canta. E tinha muita audiência. Eu tinha um programa na rádio. E eu tinha o supermercado. Ele fazia propaganda do supermercado. De 45 anos, mais ou menos, que a gente conhece. Chegou em Joinville, ele tinha um programa de rádio. E a gente estava iniciando. Cantávamos nos barzinhos por aí. Ainda não era junho e julho na época. E o Aristo foi uma pessoa que nos deu um apoio muito grande. Através do seu programa de rádio. Através do seu conhecimento. Que ele é um grande músico também. Era artista. Gravava também. E foi numa modesta casa da rua São José dos Cedros. Número 225. No bairro Iririú. Que Aristo e Dona Ladí. Juntamente com os filhos. Moraram de 1972 a 1990. A construção antiga. Feita de madeira. Foi a primeira adquirida pelo casal. Foi neste lar. Que depois de 12 anos. A família pôde finalmente sair do aluguel. Era uma casa de madeira. Simples. Foi engraçado. Porque foi no dia aniversário dele. Nós mudamos para cá. Aí tinha umas convidadas. Minha cunhada. Itajaí. Era madeira grosseira. Uma casa bem simples. Não era acabada. Não tinha mata junta. Então foi muito engraçado. Quando a gente chegou aqui. Não tirava roupa. Jogava meia. Ficava colado na parede. Aquilo era uma fase de conto engraçado. Foi bom. Primeira casa. Experiente. Nós moramos 12 anos em casa do aluguel. Em 72. Em fevereiro. Amiga sair dele. Foi alegre. Foi a primeira casa que ele conseguiu. Com o aluguel. Construiu a comprar. E era uma casa bem diferente. Assim. É de madeira. E tinha um valo aqui no lado. Aqui um valo. A água correndo. E era um poço do lado. Vocês compreendam isso? E essa rua também não tinha. Era só a de lá. E a mudança. Vindo aos poucos. Foi boa a mudança. A gente sempre foi bem religioso. Bem católico. Fiel. De 72 até 90. A minha lembrança seguia. É a infância. Juventude. A gente brincava. Era um lugar simples. Brincava com os vizinhos. Aqui do lado tinha um bar. Na época a gente jogava sinuca. Era um tempo divertido. Para mim eu tenho a lembrança boa. Da brincadeira com os vizinhos. Vinhaça boa também. Até hoje. Vinha aqui bem recebido. E só tem alegria para contar. Boas recomendações. O que mais marcou aqui. Na minha infância. As vizinhas juninas. Que a gente fazia aqui junto. O pessoal. A vizinhaça junia. A própria vizinhaça arrecadava o material. O dinheiro. Para todos os vizinhos. É a peça daquilo aqui na Santa Casa. Um vizinho, né? No mesmo ano em que a casa foi comprada. Uma grande mudança permeou a família de Aristo. A crença em Deus. E a religiosidade. Sempre foram características do músico e radialista. Entretanto. O que ele não sabia. Era que havia algo a mais para acontecer em seu caminho. Depois de uma domingueira em Pirabeiraba. Localidade de Rio Bonito. A 15 quilômetros de Joinville. No sempre lembrado 10 de junho de 1972. Por volta das 20 horas. Aristo recebeu um chamado divino. Que mudou totalmente a sua vida. Na época. Ele tinha 37 anos. O que foi na época de 1972. E aqui era uma casa de tolerância. E a BR era só uma. E vinha duas pistas. Então. Ao sair para casa de tolerância. Eu não conseguia entrar. Eu fiquei em uma areazinha lá de fora. E ouvindo música no gravador. De repente uma voz aqui na rua me chamou. Então eu olhei para lá. Eu olhei para cá. Eu olhei para o outro lado. Não tinha ninguém. Então eu peguei. Voltei outra vez. Sentei no agramezinho. Aí depois da segunda vez. A voz. Teve com a autoridade. Vento. Vento. Vem aqui. Então eu saí novamente na rua. Aí daqui eu fui levado. E quem me levou não sei. Eu só sei que quando eu dei em mim. Que voltei a mim. Eu estava longe. Estava lá na beira do posto. E de lá para cá. Eu não sei quem é que me trouxe. Aí eu não posso dizer nada. Eu só sei dizer. Que quando eu estava vendo. Aquelas salmas. Que queriam carregar eu. Eu gritei para Jesus. Tem que ele ter essa misericórdia de mim. Então do céu. Quando desci uma luz. E aquela luz. Aquela voz. Falava comigo. De coração para coração. Então desceu do céu. Uma água. Um sopro. Que entrou pela minha cabeça. E removeu tudo assim por dentro. E eu fiquei como uma pessoa nova. Então pela segunda vez. Que eu não aguentei mais. Aquelas coisas terríveis. Aí eu fui levado. Para onde me levaram. Eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta. Que era o céu. Porque na terra não existe lugar tão lindo como era. Que eu vi. Era tão lindo. Que eu pedi para Jesus. Para não voltar mais. E ele disse. Não meu filho. Tu tens que voltar. Para contar o que tu viste. E agora está completando 40 anos. Depois que eu desci. Não sei de onde é que eu vim. Nenhum deles. Nem músico. Nem as mulheres. Não me conheceram mais. Porque eu desci em forma de luz. O meu rosto. Transmitir a luz tão forte. Que eles não podiam olhar para o meu rosto. Ele disse assim. Mas quem és tu? Eu disse. Mas eu sou. Eu um músico. O arista. Não, não. Aquele que tocava com nós. Onde é que está ele? Eu disse. Mas sou eu mesmo. Aí ela dizia assim. Isso aí é uma coisa do outro mundo. Na terra não existe isso. Porque eu estava em forma de luz. Foi dia 10 de junho de 1972. Um domingo às 20 horas. Aconteceu isso. Nunca mais voltei ao passado. Aí não toquei mais baile, mais nada. Eu só fiquei à disposição de Deus. Depois dessa noite. A vida de Aristo e sua família mudou. Aliás. As domingueiras e o Aristo do rádio foram deixados para trás. Daquele momento em diante. Bento começou uma nova vida. Onde os pedidos de Deus. A fé e o amor norteavam o seu caminho. Cada vez mais. Bento era usado por Deus. Seja para fazer curas. Como para proferir palavras de conforto e amizade. Um dos episódios mais marcantes dessa mudança. Ocorreu no mesmo ano em que ele foi chamado. Quando sua mãe morreu. Em 1972. O fato de ser chamado. Foi que. Naquela época. A minha mãe. Como era a pessoa da roça. Ela estava com dinheiro para receber. E. E ela então. Minha mãe acreditou. Como Deus tinha chamado eu. Pediu para rezar por ela. E eu disse. Mãe a senhora pode deixar que eu vou rezar. É. Meu filho queria receber o meu dinheirinho. Mas está. Está difícil. Então justamente. Na frente do cemitério. Lá em Joinville. Eu parei o carro. E fiz as últimas preces. E perguntei. Se Jesus podia. Dar um jeito para a minha mãe receber o dinheirinho dela. Mas quem respondia. Para mim. Porque eu achava que não era digno. E o padre Rosa respondia. Ele disse. Não vai receber o dinheiro. Aí eu. Me preocupei. Com aquilo. Por quê? Minha mãe estava bem. Estava saúde. Voltei em casa. Me ajoelhei. Na capelinha que eu tinha. Pedi novamente. E ele disse. Não. A tua mãe está com as horas contadas. Mas eu não é que duvidei. Eu disse. Não é possível que a minha mãe não está doente. Não tem doença. Pela terceira vez. Aí ele disse. Se os teus irmãos acreditar. Então eu darei mais anos de vida. Só que infelizmente. Foram pouco que acreditar. E isso foi mês de agosto. Que ela caiu. Mas pedi tanto. E implorei tanto a Deus. Que ela só veio morrer no dia 16 de dezembro. Do ano de 1972. Mesmo com a dor que causou-lhe a morte de sua querida mãe. Bento continuou no caminho da oração e da religiosidade. Seu mentor lhe capacita. E ajuda continuamente na missão deixada por Deus. No dia 10 de junho de 1972. Quando eu fui chamado. Fui rebatado. E que vi toda aquela beleza de Deus. Aquela glória. Onde antes Jesus mostrou. O caminho do inferno. Que eu fiquei apavorado. As coisas que vinham do fundo da terra. Naquela hora que ele passou o cargo para mim. Eu achei que não era digno. Então eu sem pensar eu disse. Senhor por que não dá isso para os padres e bispos. Porque eu não entendo essas coisas. Então naquela hora veio uma tristeza sobre mim. E eu pedi perdão para ele. Eu então escutei tudo o que ele falava. Eu disse Senhor é tanta coisa. Eu não sei para onde é que começa. O que o Senhor está pedindo. Porque eu só entendo de tocar e cantar. Não entendo mais nada. Aí eu pedi para ele. O Senhor não podia mandar alguém aí do céu. Para me ensinar. Porque aqui na terra não adianta. Eles vão dizer que tudo é mentira minha. Então. Deus enviou o padre João Batista Rosa. Foram quatro anos com ele professor. Me ensinando como fazer toda a vontade de Deus. Mesmo nas dificuldades. A vida de seu Bento e Dona Ladí era sinônimo de amor. O casal juntamente com os filhos. Sempre se embasavam nos ensinamentos do mestre maior. A aproximação de Bento com Deus era tamanha. que em 1990 a família precisou abandonar Joinville e se mudar para a praia de Itaquaras em Balneário Camboriú. A minha ideia é quando eu estivesse com idade. Eu queria morar em Itajaí perto dos meus irmãos. Mas em Itaquaras a minha mãe viveu uns dois ou três anos. E ali aqueles parentes meus pediram que eu viesse fazer uma palestra ali. Então eu vim fazer duas ou três palestras em 1989. E eles gostaram tanto da minha palestra que pediram se eu podia vir mais vezes. Então foi onde Jesus me disse Meu filho agora eu quero que tu venha morar aqui em Itaquaras. Para fazer a minha igreja. Mas eu pensei que é aquela igreja que é de São Pedro. Mas não era aquela. Nós ali fizemos, levamos quatro anos para fazer aquela igreja. Depois então, que a igreja estava pronta, eles me tiraram. Porque não concordavam com o meu ensinamento. Aí os outros viram que nós estávamos sofrendo. Cada um deu uma ajuda para construir a igreja de Deus Pai. E quando a igreja estava pronta, enquanto a outra, que não era minha, levou quatro anos. A que Deus me deu para mim, levou um mês só para fazer. E um dia de São Pedro, o padre Tobias estava falando sobre a vida de São Pedro. A voz de Deus do meu lado, dentro da igreja, ele disse assim Aí todo mundo nessa hora, eu acho que muita gente chorou. Eu disse, eu acabei de falar com Deus agora na hora da missa. E ele disse, meu filho, a igreja que eu mandei te fazer é esta aqui. Porque esta aqui, as portas do inferno, não vão se paravelhecer dela. E é aqui hoje a nossa igreja, onde o povo entra. E onde Deus deu tanto poder, que foi feita no mês. Eu vi, quando a gente chegou aqui, no caso, não tinha nada o que fazer. Para trabalhar lá fora, a gente não podia, porque nós não tínhamos condição de ônibus, nada. Aí, assim, tivemos que ir o quê? Criar alguma coisa. Aí a gente foi ver o que as pessoas faziam, era lavoura ou pescaria. A lavoura a gente não entendia muita coisa, porque também não tinha terreno. Quem vive na lavoura tem que ter terreno. A gente só tinha casa aqui, com um chão pequeno, não tinha como plantar. Aí, tem os parentes nossos que vivem da pesca, então a gente começou a ajudar eles. Não que eu fosse dentro do mar tirar o marisco, mas ajudava eles a tirar no meio da pedra, que é onde o mar não chega. E ali, limpar eles. Por isso, marisco, goiá, peixe, limpava, fazia filé e conseguia algum dinheiro para ajudar a casa. A gente vendia em Joinville, porque aqui em Itacoalas não tinha como vender ao balneário, porque daí as pessoas não conheciam a gente. Aí a gente voltava em Joinville com a mercadoria, vendia lá, e esse dinheiro que a gente arrecadava, comprava tudo em alimento. Vinha para casa, começava tudo de novo, porque não era muito, era pouco. Então, a gente só dava mesmo para os alimentos. Isso é assim, ó. Páscoa, a gente fazia cestinha, até as minhas irmãs brincavam. A gente só trabalha, não ganha nada. Certo, que ganha comida. Não tinha como dar um dinheiro para nenhuma delas, porque era pouco dinheiro. Então, a gente arrecadava esse dinheiro e comprava alimento. Ficava uma semana trabalhando, voltava de novo a vender. E cada época a gente fazia uma coisa. Se não desse o peixe, dava cestinha. Se não desse a cestinha, cartão desse papel vegetal. Minhas irmãs aprenderam, sabe aquele todo furadinho assim? A gente fazia e andava de porta em porta. Eu cheguei um dia de balneário a Camboriú, eu ia a pé. Eu, minhas irmãs, quando podiam também, porque a maioria ficava fazendo. Eu, como não tinha vergonha, saía pela estrada para vender, porque eu sempre trabalhei no comércio. Aí ia de porta em porta. Eu não ia só na loja oferecer. Eu ia nas casas, porque vendia mais rápido. Já morando em Taquaras, a família passou algumas dificuldades no começo. No entanto, nada os desestimulava. Eis que um dia, Deus usou novamente Bento e lhe presenteou com galhos de árvores no formato das letras D, E, U, S. Esse fenômeno aconteceu em 1992. Então, para mostrar que Jesus é Deus, aconteceu com o pé de árvores. No pé de árvores, um bem velhinho já, que está lá na praia, não sei se ainda existe, mas era bem velhinho. Eu sentado embaixo, e de repente, uma folhinha assim, estava pendurada, e começou a rodar, chamar a minha atenção. Rodando, 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 eu disse, como é que não tem nada amarrado nessa folhinha? Como é que Deus faz? Uma folhinha dessa brincando na minha presença. Aí parecia que ela estava querendo dizer, olha para o meu lado. Aí quando eu li para o lado, estava a letra E. Então, eu cortei a letra E. Mas ela continuou rodando, de um jeito, e depois ela voltava. Aí eu lia do outro lado, estava a letra U, naquele outro pé de árvore. E ela foi rodando, e eu disse, meu Deus, a folhinha não para de rodar. Então, na outra, estava a letra S. E na minha imaginação, Jesus estava ali, querendo dar assinatura dele. Jesus, que era um E, U, S. Mas era um calor, assim, diferente. Não era só o sol, não. É um calor totalmente diferente. Então, o meu filho, o José, que estava longe, cortando a orquídea. Pai, vamos embora, porque não dá para aguentar o calor aqui. E eu disse, então, para ali, para Deus, ali no pezinho de árvore, Senhor, amanhã eu vou voltar sozinho. E vem cá para ver o resto das letras. Então, no outro dia eu fui sozinho, não levei ninguém. Eu cheguei lá, aí me deu uma coisa na cabeça, assim, disse, meu Deus, não é possível. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei assim, parece um meio aéreo. Que eu olhei, tinha um pezinho. Naquela noite, nasceu ali. Só com a letra D, não tinha mais nada. O único galho. Era só um. E a letra D, por uma. Perfeito como você vê, está ali no altar. Então, o que é que Deus quis fazer isso? Para mostrar à humanidade. Que o filho daquele pé de árvore, era o verdadeiro Deus. Ele não deu a letra no pé de árvore grande como Deus. Ele deu no filho a primeira letra, maiúscula, está aí, como D, Deus. Aí você vê o grande mistério. Para mostrar que o filho é Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra que eu recebi. As vezes fico pensando, como é que vou fazer. Mas, velho, vou ficando, quase sem perceber. Pessoas que até hoje estão do seu lado, estão aceitando, estão acreditando. Que nenhum dos profetas antigos, nem dos apóstolos, nenhum dos santos, na terra, recebeu a assinatura de Deus. Por que é que eu recebia a assinatura de Deus? Para poder depois escrever o livro. Que o presidente da República pode dar uma carta branca com assinatura para a pessoa e ir em nome do presidente de qualquer país. Mas, a minha parte é diferente, vem do céu. A primeira foi a assinatura de Deus. Para depois eu começava a escrever o livro. E antes disso, já dizia na mensagem que teria na capa do livro o selo papal. Os dons de Bento não cessavam. Em um belo dia, Deus lhe permitiu escrever mensagens. Na manhã de 10 de novembro de 1994, eis que Bento escreveu as seguintes palavras. Bento, eu sou o teu Deus e o teu salvador. Eu sou a luz e o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Eu sou o teu pastor e tu és a minha ovelha. Eu sou a luz do teu olhar, as batidas do teu coração e o ar que tu respiras. Busca-me e eu te ajudarei. O caminho pode ser o mais difícil. Para mim, não é nada. O momento na área, a primeira mensagem foi que eu estava no fundo do poço. E eu, a mulher e os filhos. Nós estávamos num estado sim de pobreza, não espiritual, mas financeiramente. Foi o momento mais difícil de nossa vida de todos os tempos. Em 1994, nós não tínhamos nada, nada. Até o carrinho que eu tive. Ele mudou a máquina, foi tudo embora. E eu sem um real no bolso. E a mulher pediu comida. Para o meio-dia. Não tinha como comprar. Não teve um que dissesse, vocês precisam de comida? Não tinha uma pessoa. E nós trabalhando de graça, porque Deus pediu que nós trabalhássemos. Então, na hora do desespero, sem saber o que fazer, E eu fiquei num estado de nervo tão grande, que eu pensei de não aguentar. Mas no outro dia, de manhã, quando eu fui agradecer, mesmo na situação difícil, eu agradeci a Deus. No outro dia, quando eu me levantei, e fui me ajoelhar, agradecer a Deus, ele disse, agora escreva. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou escrever? Passei a mão no caderno, na caneta, e me ajoelhei e escrevi a primeira mensagem. A mensagem foi uma oração, que foi tão linda, que eu li para todo mundo, e no outro dia fui agradecer, aquela mensagem. Mas ele disse, meu filho, agora tu não vai parar mais. Agora tu vai continuar a escrever. E foi daí que surgiu o livro, a palavra viva de Deus. Porque se não fosse o livro, talvez até, não sei o que é que tinha acontecido com nós. Porque o nosso estado de miséria, se você visse, você chorava. Uma vida dedicada a Deus e aos irmãos. É assim que Bento viveu a sua vida, a partir do chamado de 1972, que marcou definitivamente a sua existência. Após essas quatro décadas, os sinais de Deus continuam fervorosos e eminentes na vida de Bento. Desde que foi chamado até agora, não existe riqueza na terra. Porque quem pensa na riqueza da terra, esquece de Deus. E eu prefiro Deus do que a riqueza da terra. Porque o que ele me prometeu a dar a mim agora, que está tão próximo, não tem nenhum rei na terra que vai ter o que ele me ofereceu e me mostrou para mim. Então, nos 40 anos de evangelização, para mim, se tivesse que começar, eu começaria tudo de novo. Obrigado.